Todos nós conhecemos a solidariedade dos brasileiros nas horas difíceis. O programa vai escolher oito representantes da sociedade civil e oito do setor privado que vão fazer parte do Conselho Gestor do Viva Voluntário. Só podem participar entidades formalmente constituídas no Brasil que desenvolvam ações e projetos sem fins lucrativos, baseados em atividades voluntárias. Lançado em agosto pelo presidente Michel Temer, o Viva Voluntário tem o objetivo de incentivar a participação da população em ações voluntárias. O Conselho Gestor é formado por representantes de 16 ministérios, do setor privado e da sociedade civil. Com o lançamento, portanto, deste Plano Nacional do Voluntariado, nós estamos colocando a força do trabalho voluntário a serviço de uma causa das mais meritórias. Na verdade, é a realização, como foi dito aqui, dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Os interessados em participar do Conselho Gestor devem preencher o formulário na internet até 17 de novembro no site do programa. Quem é voluntário sabe que recebe de volta, em alegria, gratidão, amor, muito mais daquilo que doa.